Não comente com ninguém, não revele pra ninguém, mas há três bênçãos chegando pra você. A primeira é muito forte, a segunda também muito importante, mas a última é a que você está mais precisando. Permaneça nesse vídeo, não pule esse vídeo, não passe esse vídeo. Deixa eu falar com você agora. Acalme-se agora. Preste muita atenção. Deus mandou gravar esse vídeo porque há três bênçãos que estão muito perto de você, muito próximo de você. Vai acontecer a qualquer momento. A primeira bênção é uma bênção muito importante. A segunda é mais importante ainda, mas a última é a que você está mais necessitando, precisando. Vamos lá. A primeira bênção que vai acontecer na tua vida a qualquer momento é essa. É uma bênção de uma porta que vai abrir na tua vida financeira. É uma porta que vai abrindo a tua vida financeira e você sabe que essa bênção, ela vai chegar no momento certo. Porque nesse momento em que você está passando a sua vida, é o momento onde você está mais precisando de uma bênção financeira. Antes de falar a segunda, já vai curtindo esse vídeo, já vai deixando teu nome nos comentários, porque é bênção sem medidas para você. Vamos lá. A segunda bênção é no teu lar, na tua vida sentimental. Essa bênção que vai cobrir o teu lar, vida sentimental, ela é uma bênção muito importante. Por quê? Não há coisa melhor do que você estar com a bênção financeira e também com a bênção especial no lar. Um lar feliz, um lar cheio de alegrias e de comunhão, não tem preço. É verdade ou não é? Coloca nos comentários. Eu recebo uma bênção para o meu lar, uma bênção importante de comunhão para a vida sentimental e para o meu lar. Muito bem. Eu vou falar a última área, mas preste atenção. Não sai desse vídeo sem curtir, porque esse vídeo é importante demais para você. E se você está recebendo, se identificando, é uma bênção muito forte para você. Muito bem. A última área que Deus vai entrar e vai trazer uma bênção para você e está muito perto, está muito próximo, é a tua vida espiritual e emocional. Essa área é a área mais importante do ser humano. Por quê? Porque muitas pessoas não são felizes na vida financeira, sentimental e familiar. Por quê? Porque não está bem emocionalmente falando, não está bem espiritualmente falando. Então, por isso que essa bênção vai chegando para a vida financeira, sim. Para o lar, sim, também. Mas, principalmente, para a tua vida emocional e espiritual. Você recebe todas essas bênçãos. Então, escreva novamente nos comentários. Eu recebo todas essas bênçãos que estão chegando no momento certo. Toma posse. Deixo aqui um forte abraço para você. Fica com Deus e até logo mais.